Os alunos não aguentam mais o calor. Eles contam que os ventiladores e os aparelhos de ar-condicionado vivem pifando. Uma aluna grávida chegou a passar mal por causa da alta temperatura no ambiente fechado. Lá na minha sala só tem um ventilador, porque o resto que tinha queimou. 30 alunos para um ventilador de teto não tem condição. A nossa estrutura para os alunos de terceiro ano é impossível, um aprendizado. Aí quando não é, a gente fica batendo folha para ver se o calor diminui. Com o BR e o BR chegando, os alunos têm certeza que a situação deve piorar. A gente já falou com a direção, só que eles pediram para a gente comunicar a alguém ou fazer alguma manifestação sobre isso, mas eles nunca dão solução. Nós viemos aqui até a sala 6 para conferir a situação. Aqui para vocês terem uma ideia, onde 42 alunos estudam, eles são do segundo ano B, funcionam apenas dois ventiladores. Mas detalhe, aqui existem seis. Eu vou conversar agora com o Alisson para saber esse sufoco que vocês passam aqui, né Alisson? É verdade que um dos ventiladores aqui quase pegou fogo? É verdade. Nós estávamos na sala, quando de repente sentimos aquele cheiro mal, de queimado. Aí os alunos já sabiam que um ventilador ia pegar fogo. Esses ventiladores só vivem ameaçando, dizendo que vai pegar fogo. A sala de vídeo é forrada, por isso a situação é pior, mais quente. Na sala dos professores, o problema continua. O ar-condicionado não funciona. Apenas um ventilador para atender a todos os educadores da escola. Mas os jovens não reclamam apenas destes problemas. Biblioteca limitada, banheiros quebrados e falta de segurança também fazem parte da lista de reivindicações. Dois meses eu estava vindo para a escola, fui assaltada aqui na porta da escola por falta de segurança. Porque aqui na escola não tem um pingo de segurança. É muito difícil a gente estudar aqui na escola, não tem a mínima condição. É muito difícil você ministrar aula nesse calor, porque exige muito esforço mental e concentração dos alunos. E com o calor fica insuportável você parar para se concentrar um pouquinho. O coordenador disse que o problema está relacionado com a oscilação de energia e que o último ofício pedindo providências para a Seduque foi enviado há 15 dias. Nós estamos reivindicando a subestação, até para poder, como temos vários outros equipamentos, para ver se ameniza o problema da carga de energia, a oscilação de energia e não venha queimar os novos ventiladores ou os que forem recondicionados. Mas isso leva tempo, né? Bom, não depende só também da gente. Essa região cresceu muito. Então, consequentemente, eu acho que teve dissipação da energia que foi indo para outras residências. Não aguenta. A energia aqui não suporta esse monte de gente aqui, né? Então deve ser feito rápido, né? Uma subestação para cá. O calendário está previsto para uma licitação no mês de outubro, né? Segundo ela e seus representantes. A gente está aguardando.